A Terra se formou há aproximadamente 4.500 milhões de anos. E com o passar do tempo foram desenvolvendo numerosas formas de vida. Várias espécies desapareceram. Outras continuaram a evoluir e ainda hoje fazem parte do nosso ecossistema. Entre todos os animais que habitaram o planeta Terra ao longo de sua existência, está os dinossauros. Nós sabemos de sua existência graças aos muitos fósseis que foram encontrados. É sabido que havia dinossauros de todos os tipos e tamanhos. Do maior que tinham o tamanho de um prédio, aos pequenos que teriam o tamanho de um coelho. No entanto, neste vídeo, vamos nos concentrar nos dinossauros que se destacaram por ser verdadeiros reis de seu tempo. Caçadores autênticos da natureza, capaz de destruir brutalmente os seus inimigos por sua velocidade, tamanho, inteligência ou força bruta. Veja agora, os dinossauros mais perigosos da pré-história. Você deve saber da velocidade deste animal graças ao filme do cinema. Mas o filme tem algumas imprecisões. Na primeira parte da saga, os paleontólogos encontram o esqueleto do dinossauro no deserto de Montana. O que é impossível, porque este animal viveu no deserto da Ásia. Seu aspecto também destoa da realidade. O dinossauro tinha um corpo coberto de penas, especialmente sobre os antebraços. O seu nome significa ladrão rápido, e era temível pelos demais dinossauros. Apresentava 28 dentes por mandíbula, e uma garra nas pernas traseiras que costumava cravar nas vítimas. No momento do ataque, ele se inclinava sobre um membro, e chutava com o outro para ficar sobre sua presa. Após assistir esse vídeo, você pode estar pensando em ser um paleontólogo. Mas lembre-se, você pode acabar no deserto, ou em algum outro lugar nada agradável. Música 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 Música